O Livre já começou em Paramirim Bahia, já apareceu amendoim, hein? São João tá chegando, ó quem tá aqui, ó o padre, o padre não perdeu uma feira Toda feira você tá aqui, né padre? Toda feira eu tô aqui, meu filho, pra ajudar o pessoal a comprar e pagar Pra não comprar fiado, viu? Se vender fiado, tá atolado Pronto, tá atolado, aí olha E as coisas tão boas? Tão ótimas coisas aqui, rapaz E a expectativa do Santo Antônio? E a expectativa é boa, não é? Tá chegando a programação já até um dia Vem uns padres pra poder ajudar aí na celebração A gente tá animado aí Vai ser uma festa bonita Uma festa bonita, choveu muito, o rio tá cheio E assim a coisa vai E agora é miss e forró É miss e forró, vai Valeu, padre BD fazenda a feira Vamos mostrar mais um pouquinho aqui, ó Tem de tudo na feira ali do Paramirim, ó, banana Tudo É a melhor feira da região, ó Igual essa aqui não tem não, ó Igual essa feira aqui não existe Olha o tomate Ele lá quer não Vem a feira, vem a feira, que já começou É hoje e amanhã, hein? E aqui tem as melancias, ó Só coisa de primeira E ali a mandioca Feira livre começou na Bahia É show! E aí E aí E aí E aí E aí E aí